Hmm, papel higiênico, né? Colocar um pouquinho na cabeça, assim, isso, assim, é Ha! E a... Tudo bom com vocês? É o seguinte, hoje já faz tempo que eu não tomo susto aqui nesse canal, entendeu? Ah, mano, ó, eu quero jogar um jogo de terror dessa vez Hoje eu tô afim de tomar no... Vamos lá, não gosto muito de jogo de terror, não Não gosto, não me sinto bem, entendeu? Mas a vida é assim mesmo Espero que dê tudo certo aí, vai Seja o que Deus quiser, velho Vamos lá, vai, ó Olha aqui, olha aí a merda que vai dar, ó Vila do Chaves, você já pensa? Com certeza ele vai tomar no... Ai, showzinho vai passar mal no vídeo de hoje, hein? Ai, meu... Algumas coisas... Não, não quero ouvir, não quero ouvir Tamo no jogo! Ih, eu vou tomar muito susto Eu tô em choque pra caralho, eu tô com medo Ai, meu Deus do céu, eu não quero nem andar Ih, tá bom Meu Deus do céu, pergui Vamos lá Que barulho é esse, mano? Pera lá Tá tudo bem, ai, showzão Ai, lá, lá, lá Ai, não tenho medo nenhum O problema é os barulhos que tá fazendo de vez em quando Eu não sei se tá muito alto o volume pra vocês, mas eu tô com medo Tudo beleza Tá tudo legal Se você não conhece o meu canal Ele se chama ai show, vai O meu nome é show, não tenho medo Eu tô cagado de medo Eu vou precisar de um papel gênico, meu Eu vou colocar ele na minha cara Já era, mano, vambora Vai dar muita merda Isso aqui vai dar muita merda Ai, meu pai amado Eu te amo, meu Deus Ai, meu Deus do céu Geralmente, quando você faz Eu não tô gostando Meu cachorro começou a latir Não vai dar certo isso, não Ai, mas se eu olhar pra trás agora já era Já era mesmo Cagado de medo Eu não quero nem olhar pra... Pera Ai O que apareceu aqui? Ai Ai, meu Deus do céu Esse papel gênico vai ter que ser usado depois, velho Tem uma KB Tem um crânio Tem um crânio aqui, velho O que é isso, mano? Ai, um sustinho de vez em quando é bom assim pra gente tomar cuidado na vida, né? É bom, pô, é bom Na verdade, bom não é mesmo Não é, não Tô falando... Tô... É assim mesmo, você tem que entender, mano Eu não tenho medo não, velho Cadê? 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 Que que é que vai aparecer aqui? Ninguém? Trouxe chanduíche de presunto, chavinho É a vida É? Que que é isso? Eu peguei o chapéu do seu Madruga Ele vai ficar puto, ele vai vir querer pegar de mim Ele vai vir querer pegar de mim Ô, seu Madruga, eu tô com o seu chapéu, velho Tem algum problema? O problema é eu passar nessa porta aqui que não tá dando Passei Vamos lá, Madruguinha Vamos entrar no consenso aqui, Madruguinha Deixa eu passar Madruguinha, eu tô com o seu chapéu, velho Se você deixar eu passar Sem me dar susto, eu devolvo ele, entendeu? Vamos na paz, entendeu? Vamos tranquilo, velho Eu sei que você é um cara legal, velho Ai, tá tudo bem Chega o espelhinho, arrepia Gente Ai! Ele tá aqui ainda, mano Madruguinha sumiu Madruguinha, Madruguinha Aperte E pra interagir Tô apertando E, velho Tô apertando Que que é isso aqui? Tem uma... Ai, aqui é a chave, né? Que tem que pegar pra entrar ali Ô, ô, dona Florinda Faz um bolinho aqui pra nós Tô com um pouquinho de fome Se é pra ficar cagado de medo Vamos cagar logo de uma vez Já, vai Quem que vai vir? Vai ser o quê? O Chiquinho O Kiko Ou a dona Florinda aqui Quem vai vir? Que que é isso aqui? É uma mesa meio mal feita, né? Tá ligado? Quando você tá com medo demais A ponto de você querer falar qualquer coisa Pra tapar o medo Ai, a bola do Kiko Se eu pegar a bola do Kiko Vai dar merda Ele vai querer aparecer Ele vai aparecer Ele vai Ai, Kikinho Ô, Kikinho, gente fina Isso é muito legal Não aparece não, pô Vou pegar só a bolinha aqui Mas só pra eu jogar com meus amigos ali na rua Pelo amor de Deus, mano Não aparece Se eu tomar um susto Eu vou ficar muito triste, entendeu? Ai, eu tô com medo de passar Eu tenho que tá preparado já Porque, tipo assim No meu consenso Cada casa vai dar um susto, entendeu? Ai, vai dar susto pra caralho Ai, meu Deus do céu Agora eu vou tá preparadíssimo, moleque Vambora Nossa, eu acabei Eu acabei com o papel higiênico Vai lá, Kikinho Eu tô pronto, Kikão Vem que vem, moleque Só vem Você tá preparado, né? Eu tô muito mais aqui preparado que você, véi Vambora Vai dar merda Vai dar Acabou a bateria da câmera Puta que pariu, véi Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Opa, tá tranquilo Ai, caralho Ele deixou Tamo junto, Kikão Valeu, mano Brigadão mesmo Ah, o Kiko é mó cagão, mano Eu falei Mano, por que o Kiko iria vir pra cima de um cara que tá aqui, ó Cheio de papel higiênico, mano Era pra cima de mim mesmo que ele deveria ter vindo, né? Porque um cara cagão como esse Mas, enfim O que que é isso aqui? O que tem pra cá? O que que é isso? É uma parede? É uma parede, né? Ah, aqui é o fim da vila Tá explicado Tá, aqui é o fim da vila Vamos dar um rolê Acho que tem como a gente ir lá pro outro lado, né? Tem umas paradas aqui, véi O que que é isso, mano? Ai, véi O barulho que faz isso aqui Ficou tudo escuro, mano Pera, pera O que que tá acontecendo, véi? Cheguei, cheguei Tô do outro lado Tô do outro... O que 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 é isso? O que que é isso? Eu acho que eu tomei um sustinho aqui, viu? Não vou jogar mais Sai pra lá Olha isso aqui tudo Pra que? Pra que a necessidade disso? Eu achei que o Kiko que ia dar susto Pelo amor de Deus Não faz assim comigo, não, véi Mano, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu não gosto de tomar susto, entendeu? Espero que você tenha gostado Porque eu tô cagado É isso, espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Tem mais papel higiênico aqui, véi Caralho, eu tô de papel higiênico Aquele beijão Aquele abraço E, mano, sério Eu odeio jogo de terror Só queria deixar isso bem claro Fui Tá, porra, eu tô de papel, véi Caralho Fui, fui, fui